Com o aumento das internações por gripe em São Paulo, a Prefeitura vai realizar exames para a influenza na rede pública a partir desta quinta-feira. Foram adquiridos 150 mil testes rápidos para diagnóstico dos pacientes com sintomas respiratórios. Agora é a gripe que tem feito muita gente correr para os postos de saúde atrás da vacina contra a influenza. No momento que estamos passando por tudo isso, com a Covid, enfim, ainda tem mais essa gripe ainda, a gente tem que se cuidar, com certeza. Em São Paulo, de todos os pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, 24% foram contaminados pelo vírus influenza. Só no Hospital da Brasilândia, referência nesse tipo de tratamento, mais de 190 pacientes com sintomas de gripe estão na enfermaria. Na UTI, são 117, números bem maiores do que as hospitalizações por Covid-19. A contaminação pelo vírus influenza preocupa em todo o país. Doze estados apresentam tendência de aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Na Bahia, sete pessoas morreram. No Maranhão, dez pacientes não resistiram à infecção. Na capital São Luís, o número de atendimentos nas unidades de saúde já é quatro vezes maior nos últimos dias. Na capital paulista, 150 mil testes para influenza começarão a ser feitos a partir desta quinta-feira. É o mesmo procedimento usado no RT-PCR para Covid-19. O resultado fica pronto em 15 minutos. E se der positivo, o exame rápido vai apontar se a contaminação foi pelo vírus influenza A ou B. Apenas com o sequenciamento genético em laboratórios, é possível saber se o vírus é o H3N2. É uma remessa inicial que nós entendemos que dê para atender a população por cerca de dez dias. Outras remessas estão sendo adquiridas e serão adquiridas o quanto mais for necessário, a depender do cenário epidemiológico da disseminação da influência. A ideia é testar todo mundo que chegar aos postos de saúde com sintomas gripais. Antecipar o diagnóstico nesse momento é fundamental segundo os infectologistas, já que os sintomas da gripe e da Covid-19 são muito parecidos, mas a evolução de cada doença é diferente. Nós temos uma epidemia de H3N2, influenza A e Covid-19. Nos primeiros dias é impossível fazer um diagnóstico diferencial entre uma e outra doença. Como se não bastasse, a medicação indicada para o tratamento de gripe, o antiviral Tamiflu, está em falta em algumas farmácias da capital paulista. A fabricante informou que trabalha para garantir o abastecimento do remédio no país. A dica é vacina, tanto para a Covid quanto para a influenza, e o uso de máscaras.